O Pai do Senhor, o povo de Deus, aqui quem eu vou te falar é o Tânjo Agedor e Isaías do Cavaquim Estamos aqui mais uma vez nesse canal, Irmãos do Fogo, né? Estou aqui com o meu irmão, né? Que a gente ia pensar em encostar mesmo Vamos contar alguns corinhos aqui, pra você ir em casa receber de Deus Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo, um glória a Deus aí, tá bom? Tamo junto? Vamos estar aqui louvando o nosso corinho, nossa autoria aqui Que você receba aí dentro de casa, porque Deus está presente aqui nesse lugar Vamos estar com a mandação Palavra de derrota não vai te abater Não vai te derrubar Toda maldição é transformada em invenção Por isso você vai vencer Há sobre ti uma armadura Revestindo você Entra na peleja, a vitória é sua Pois Deus é com você Sobre a tua vida Eu vejo uma armadura no teu coração Eu vejo um escravo sobre a tua mão Uma espada Eu te chamando para guerrear E cai mil de um lado, dez mil do outro lado Você não é tingido E não é tingido E te livra da serpente E te livra do leão E te dá autoridade Faz magra escorpião Te dá autoridade Magra escorpião Te dá, te dá, te dá autoridade Te dá autoridade Faz magra escorpião Te deu, te dá, te dá autoridade Eu vou passar, vou passar, vou passar pelo vale Eu vou passar, vou passar, vou passar pelo vale Eu vou passar, eu vou passar, vou passar pelo vale Até dentro do vale Deus me livrará Estou guardado na sombra do meu tente Estou guardado na sombra do meu tente Olha aí Estou guardado na sombra do meu tente 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 No teu coração, eu vejo um estudo Sob a tua mão, uma espada Eu tô te amando para guerrear E caí em um lado, me prendo do outro lado Você não é fingido por Deus e no entanto A velha te livra da serpente, te livra do leão E te dá autoridade pra embalar o escorpião E te dá autoridade, tem autoridade aí Onde você está aí, olha aí, olha aí Vai recebendo aí, é nessa live aí Tem mistério de Deus na tua vida aí Hoje tem, hoje tem Meu Deus vai trabalhar, meu Deus vai perechar Meu Deus vai trabalhar, meu Deus vai perechar Lá de tudo, lá enquanto você adora aí nessa live O mistério vai pegar aí, Deus vai te amar aí Vai adorando, vai adorando, vai adorando Tem pão do céu, tem pão do céu, tem pão do céu Vai se abrir o céu, é onde você está A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer Vai receber aí, ó Vai lá, vai lá, ó Olha o mistério, ó Levanta tua cabeça Não vou ver com a queda Meu Deus, tio Gil Rei de Israel A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer Tem vitória aqui, tem vitória lá Eu te fiz coluna, eu te fiz cabeça A glória de Deus vai descer Sobre a tua cabeça Coloco as palavras, te dou o mistério Fala, Jeremias, o que Deus te deu Levanta tua cabeça Não vou ver com a queda Meu Deus, tio Gil Rei de Israel A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer Tem vitória aqui, tem vitória lá Eu te fiz coluna, eu te fiz cabeça A glória de Deus vai descer Sobre a tua cabeça Coloco as palavras, te dou o mistério Fala, Jeremias, o que Deus te deu Estou dentro da jornalha Mas em São João, estou sendo humilhado Mas não vou pra trás Estou dentro dessa cova Mas não vou morrer Acolado com a lama Mas eu vou falar Estou dentro da jornalha Mas em São João, estou sendo humilhado Mas não vou pra trás Estou dentro dessa cova Mas não vou morrer Acolado com a lama Mas eu vou falar Fala, Jeremias, o que Deus te deu Entrega, Jeremias, o que Deus te deu Fala, Jeremias, o que Deus te deu Fala, Jeremias, o que Deus te deu Fala, eso Fala, o que Deus mandou Te lançaram na prisão Falar-te o que Deus mandou Te lançaram no calabouço Mas a palavra está sempre comigo Não há mais pão na cidade Mas a palavra está sempre comigo Não há mais pão na cidade Fala Jeremias o que Deus mandou É bela, é bela, é bela, é bela É bela, é bela, é bela, é bela É bela, é bela, é bela, é bela Olha aí, olha aí, tem revelação do céu mesmo Tem tudo que desce na terra Olha aí, olha aí, olha aí É bela, é bela, é bela É para entregar o que Deus está te mandando, irmão Tu é problema na tua casa Tu é problema na tua rua Então vai, bela, não Entrega aí, meu irmão Olha aí, olha aí Essa live é de mistério, olha É só para quem entende o mistério de Deus Olha aí, meu irmão Aí eu tenho o nó De chão, de naragaia Agora Deus aí nessa live, irmão Olha aqui em cima, receba aí, olha Fala, Jeremia Fala, Jeremia Fala, Jeremia Que Deus te deu Entrega, Jeremia Que Deus te deu Fala, Jeremia Que Deus te deu E mistério é igual 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 E mistério é igual